Irmãos e irmãs, mais um momento de nossa liturgia da palavra, instante de fé. Gente, é tão pouco esse tempo que dedicamos a Deus, que deveríamos até pensar em destinar outros períodos do dia para ouvirmos a palavra. Liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 2 de maio de 2020, sábado, Santo do Dia, Santo Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o prefácio Pascal ou dos pastores. E ofício da memória. Antífona da entrada. No meio da igreja o Senhor colocou a palavra nos seus lábios. Deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência. E o revestiu de glória. Aleluia. Eclesiástico, capítulo 15, versículo 5. Oração do dia, Deus eterno e todo-poderoso, onipotente, Que nos destes em Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade de vosso Filho, concedei-nos, por sua doutrina e proteção, crescer continuamente no vosso conhecimento e no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 31 a 42. Naqueles dias a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há oito anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou, todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então, lavaram-se seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope. E ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram dois homens com um recado, Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois, chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos acreditaram no Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o 116b, versículos do 12 a 13, 14 ao 15, 16 ao 17, refrão 12. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vamos repetir. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor. na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor. Vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrasteis os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Repitamos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Aclamação ao santo evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale 63 a 68 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Capítulo 6, versículos de 60 a 69 Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram essa palavra é dura quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso isso mesmo Jesus perguntou isso vos escandaliza? E quando vir, diz o filho do homem subindo para onde estava antes O Espírito é que dá vida A carne não adianta nada As palavras que vos falei são Espírito e vida mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo e acrescentou é por isso que vos disse ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também vos quereis embora? Simão Pedro respondeu a quem iremos Senhor Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Reflexão é um texto de Antônio Carlos Santini da comunidade católica Nova Aliança e-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto br liturgia comentada o Espírito é quem dá vida João sexto versículos de 60 a 68 Quando professamos nossa fé as palavras do credo de Nicea e Constantinopola dizemos crer no Espírito Santo Senhor que dá vida em latim dominum et vivificanten dominum et vivificanten Senhor e fonte de vida de fato o mesmo Espírito que pairava sobre as águas em Gênesis primeiro chocando o ovo da futura criação é o Espírito que repousou sobre Jesus Lucas 4 versículo 18 preparando-o para sua missão e o Espírito de Pentecostes Atos capítulo 2 que se fez alma e motor da igreja o hálito divino que deu vida ao primeiro homem Gênesis capítulo 2 versículo 7b é o mesmo sopro que nos infunde a vida de Jesus aliás sem a ação pontual do Espírito Santo invocado pelo sacerdote na Santa Missa não teríamos no pão o corpo de Cristo no vinho consagrado o sangue de Cristo curiosamente muitos fiéis não tem consciência de que ao comungarem o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia comungam também o Espírito Santo que é o Espírito de Jesus um fruto direto dessa comunhão é o Espírito de unidade o Papa João Paulo II escreveu o dom de Cristo e de seu Espírito que recebemos na comunhão eucarística realiza plena e abundantemente os anseios de unidade fraterna que vivem no coração humano e ao mesmo tempo eleva esta experiência de fraternidade que é a participação na mesma mesa eucarística a níveis que estão muito acima da mera experiência de um banquete humano Eclésia de Eucaristia 24 logo é com toda propriedade que Jesus afirma que não podemos tentar compreender de modo carnal o profundo mistério do dom de seu corpo e sangue a carne não serve de nada o Espírito é quem dá a vida acrescenta ainda as palavras que eu vos disse são Espírito com o inicial maiúscula no texto de São Jerônimo e vida as palavras que eu vos disse são Espírito e vida nunca será demais acentuar o realismo da presença de Jesus nas espécies consagradas Jesus não falava por símbolos tanto que o texto grego original de São João chega a usar o verbo trogon mastigar conforme João 6 versículo 54 também 56 e 57 e 58 em lugar do verbo pragem comer esta distinção desaparece na vulgata em latim que talvez tenha estranhado o excesso de realismo diante das palavras de Jesus muitos seguidores se afastaram para sempre ele diz que ele diz aos doze também vós quereis partir e a resposta fulminante de Pedro a quem iremos nós senhor tu tens palavras de vida eterna e nós a quem iremos a quem iríamos que alternativa teríamos para Jesus que deu a vida por nós e nos alimenta na eucaristia orais sem cessar irmãos e irmãs senhor tu tens palavras de vida eterna vamos agora ao santo do dia eu só quero dizer para vocês que podem divulgar a vontade estas minhas imagens da minha parte podem divulgar a vontade elas estão no canal no youtube paulo roberto maciel no blog reporterpaulomacial.blogspot.com e no facebook.com barra paulo maciel da rádio Jesus Cristo mandou ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes deem também de graça o texto que eu vou ler a seguir é do padre redentorista evaldo césar e valdo césar de souza 2 de maio é dia de santo atanásio atanásio bispo de alexandria foi o mais vigoroso combatente dos hereges arianos a heresia ariana negava a divindade de jesus cristo atanásio nasceu no egito em 296 ainda adolescente foi considerado um dos homens mais inteligentes da alexandria ingressou na igreja por meio do bispo alexandria embora fosse apenas diácono atanásio participou do concílio de nicéia em 325 conta-se que seus discursos empolgantes com uma argumentação bíblica brilhante e a lucidez de sua doutrina foram essenciais na defesa e manutenção da doutrina cristã apontou um por um os erros dos hereges atanásio preservou intacta na igreja esta verdade teológica cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente deus repitamos cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente deus mais uma vez cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente deus quando morreu o bispo alexandre tanto o povo quanto o clero apontaram atanásio como seu sucessor seu bispado durou 46 anos recheados de perseguição e sofrimento apoiados pelo imperador os arianos espalharam calúnias incríveis atanásio sofreu cinco exílios seguidos que suportou com paciência e determinação atanásio morreu com 77 anos é considerado um pilar da fé e declarado doutor da igreja reflexão a fé católica consiste em adorar um só deus em três pessoas e três pessoas em um só deus então adoramos um só deus em três pessoas e três pessoas em um só deus o pai é onipotente o filho é onipotente o espírito santo é onipotente ou seja pode tudo e contudo não são três onipotentes mas um só onipotente assim o pai é deus o filho é deus o espírito santo é deus e contudo não são três deuses mas um só deus para alcançar a salvação é necessário ainda crer firmemente na encarnação de nosso senhor jesus cristo nosso senhor jesus cristo filho de deus é deus e homem oração ó deus que marcastes pela vossa doutrina a vida de santo atanásio concedem-nos por sua intercessão que sejamos fiéis a mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações por cristo nosso senhor amém shalom adonai é uma expressão hebraica traduzindo para o português significa a paz do senhor a paz de cristo el shadai traduzindo para o português deus onipotente é deus em três pessoas numa só mistério mas isso é coisa de deus ele é o criador do universo não vamos contestar não sejamos não sejamos hereges deus onipotente três pessoas numa só e agora temos do aramaico dialeto de jesus maranata como dizem os protestantes ou maranata como dizem os católicos significado é o mesmo vinde senhor jesus um dia cristo vai voltar esteja pronto arrependa-se dos seus pecados peça perdão a deus e creia que jesus é deus no mistério da santíssima trindade e então você irá para a vida em plenitude na volta de cristo jesus nosso deus e nosso irmão mais velho shalom tchau